Galera, Vico aqui. Agora, depois de eu ter transformado este planeta neste planeta, agora é a vez de mudarmos de planeta. Agora, depois de eu ter transformado este planeta, agora é a vez de mudarmos de planeta. Agora, depois de eu ter transformado este planeta, agora é a vez de mudarmos de planeta. Atenção. 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 coisa fazendo a nossa rochila bem mais fácil achar cobalto do que agora olha pedra de gelo no outro se que sumiu foi extinto magnésio inteiro cara muito bacana boa agora eu preciso de um silício magnésio um silício e um magnésio agora subeço a instrução Ptolomite esse item aqui é Rauron esse aqui não tinha no outro planeta vamos lá agora agora nós estamos mais forte um pouquinho agora a gente já consegue montar um outro baú e vamos aumentar nosso alojamento primeiro de tudo chegar mais aberto para ficar mais fácil trabalhar agora vamos montar uma broca aqui precisamos de energia mais umas covinas aqui e para ter um e-mail as tentativas anteriores bem-vindo ao planeta designado sua missão é avançar o processo da deformação no mundo se gerar o dois calor e pressão primeiro alcance 175 mil ti e tem uma atmosfera azul aqui e agora agora o trem começa o silício magnésio o genésio não perca o rumo da base se você perder você provavelmente vai morrer antes de acabar o nosso oxigênio cobalto silício ai ele deu baixo ai ele não trouxe o oxigênio ai que burro dá zero para ele onde elesадam não porra morre Aír uan nao nao não factor Droga Olha aqui foi tão perto perdi quasi tudo em busca do ferro aplicado um pouquinho oxigênio T2 isso é interessante eu consegui vai 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 por pouco por pouco nossa senhora na direita aqui do lado das antenas muito raro achar cobalto ferro coisa que no outro é tão fácil pensa nada muito simples pra não parecer pobre mas também nada muito caro pra não ser roubado eram os idosos que mais tinha era cobalto e ferro aham sim vai e volta vai e volta o tempo todo olha cara não tem cobalto é realmente impressionante não acha cobalto mas eu tentei por outro lado cobalto o que é cobalto e qual a sua importância correr desesperadamente linha reta e o que é que você acha desse povo todo reunido aqui uma perda de tempo atrás de cobalto cara tá muito difícil achar cobalto mudar pra melhor com certeza que a gente ia mudar melhor já tava bom a gente ia mudar pra melhor não tava muito bom tava meio ruim também tava ruim agora parece que piorou opa um cobalto e volta pra base rápido vai 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 stop it get some help meu cobalto eu tinha um aqui agora eu consigo respirar um pouco melhor mas deixa eu respirar um pouco ó monitor de diagramas ferro e silício dá pra fazer dá pra pôr na parede mochila eu preciso de 300Ti tô com 156Ti aquecedor eu preciso de irítio ferro e silício vamos ali perto da nossa base de energia tem que ser dentro do ambiente nossa tem que ser um lugar fechado o outro era feito na altura 175Ti vamos lá que agora nossa missão é criar um monitor de progresso monitor de progresso eu preciso de 2NK eu preciso de calor essa bomba tá ficando uma cena meteoro meteoro de desgraça corre pra casa corre igual jogador igual jogador igual jogador aí igual jogador aí acontece tchau né g que ela eu vou embora mas aparentemente não tem nada demais nele não o objeto do P2 eu não posso ficar com aquilo lá no fundo Eu sou mal difícil com aquele que ele tem tamanho Caralho, eu adoro ser Saturno Que posta de carro é esse, meu Deus? Pega ele, Saturnino Vou tirar mais pressão do chão Sinta pressão, neném E está concluída a nossa missão Então, agora é só preparar o seu azul Ainda falta bastante Bem galera, o vídeo foi esse Vamos começar a terraformar esse planeta novo Certo? Agora eu vou nessa Continue aí E vamos Valeu galera Tchau, até mais E aí E aí E aí E aí E aí